Olá gente, quem fala que é o Mítico Chazegano de BH Minas Gerais 38 anos, vou comentar agora Nesse mês que vem, em nome do criador, né gente Porque levantar esse trabalho não é fácil É tanto catástrofe, tanta coisa Mas para nós atender essa previsão Até mesmo esse conteúdo, esse lado mágico Que é o trabalho de um vidente Que eu sábado, em termos de evidência Então eu não vou falar mal das pessoas Porque esse não é meu conteúdo Meu conteúdo é eu ser, é o que eu sou Porque eu já não sou uma pessoa fácil de lidar Graças a Deus, né gente Mas é verdade Então assim, vasculhando a vida de uma pessoa Estou deixando de vasculhar Eu acredito que muitas pessoas deveriam usar Tener essa arma, esse conteúdo Que é o nosso trabalho De uma maneira mais gratificante De uma maneira mais sólida E uma maneira mais de levar A pessoas que estejam, né Ouvindo ou até mesmo, né Assistindo, porque Eu tenho muitos anos de profissionalismo Muito, né Pouco não, minha gente É muito É só 38 anos Eu tenho 51, né Então assim Eu já nasci, né Praticamente, né Dentro desse processo Dentro dessa É, não é uma arte Mas de um conteúdo E até mesmo muito gratificante Porque a gente não é É, a gente não pode Passar, né Algo totalmente desnecessário Não é verdade Os ciganos Eles são uma arte tão gostosa Ele leva mais A palavra-chave Chamada amor Do que me deu A ingratidão A concorrência Coisas necessárias Que as pessoas falam E falam, né De um lado artístico Em termos de imortalidade É um ano Que eu já falei desde o início Não tive muita oportunidade Estou tendo Através de pessoas bacanas Né E sempre me acolhia De uma maneira muito É De uma maneira muito bacana De uma maneira muito simbolicamente De uma roler a porra da linha Eu não falo isso Porque pô, em Salvador É coisa boa É, então assim Vamos levar instrumento Chamado essa área toda Porque é uma área Que, né Que a gente Eu não perdi, né Quem me deu Foi o criador Quem pode me tirar Ele é o criador E aqui eu não tô Passando sacos de ninguém, não Nossa Olha, seu gente Por isso que eu gosto do meu trabalho Porque a gente faz ao vivo, né Olha, seu gente Olha, menino E quem me deu esse Baralho Foi minha afinada E a Lourixá Mãe Marlene Do Gantoá Salvador Também Bahia Do QGBH Minas Gerais Conhecida também Que me deu como As melhores ciganinhas E eu sou cigano É Desse universo Não esquecendo De lembrar dela No Jamais, né É só jogando Não é no Google Não é jogando em mim mesmo, né Achando cigano Ela me deu esse Porque ela iniciou Realmente o lado dela Voltar nesse aspecto Do Jogos Normais Que é o As cartas Normais Que nas pombogiras Pessoas que tem dó Né, gente Tem O rei Significa Tem várias maneiras De ler Esse baralho Normal É Como eu coloquei Tineo cigano E o preto velho Tineo que eu amo, né Porque afinal de contas Eu sou Do Oh Oh Esse Oh Oh Pode ser, né Que eu tô Totalmente Em Pai Joaquim Eu cigano Essa estrada Logicamente Que é o meu mentor espiritual Né Ele que traz A minha calividência Junto com a cigana Essa estrada Que é a Minha cigana O pandeiro Tá Não é pombogira É cigana É Tem um certo Dificificado Né Dificificado Na mente Né Mas pra mim Eu sou Espírito de luz Né Porque se eles não foram Espírito de luz Eles não estariam Né Sempre nos Né É Nos direcionando Ou até mesmo Nos trazendo Essa Área mágica Essa área Tão gostosa Porque pra saber Tendendo esses situais Todos Eu tive que Passar por alguns processos Como até hoje Tem passado Mas que fazem A grande diferença Um zelador De santo Com uma pessoa Né Umbanda Ela que tem crescido Eu Cresci na Umbanda Por isso Que eu dou assim Né A todos Meus dengos Pra esses grandes Né E tudo mais Porque minha trajetória É uma trajetória Muito bacana Gente Mas vamos lá Pelo que interessa Tá Então o rei Ele traz Entendeu pra nós É Muito amor É Um período Realmente Grande É De grandes mudanças Mas isso vai levar Vai depender De cada evolução Porque O rei Significa Que ele traz Entendeu pra gente Entendeu Tanto um período Positivo Quanto negativo Que é normal De todos os meses Tá E ao decorrer De todos os anos Porque todo mundo Pergunta assim É Vai acontecer isso Não A gente tá aqui Pra poder sempre Tentar fazer O nosso trabalho Coloquei essas imagens Maravilhosas Porque eu nunca adoro Meu cigano Adoro meu preto velho Adoro Todo mundo Até me deu aqui Uma coisa Né Porque Gente Porque mexer com essa Não é fácil Quanto mais Quando a gente Mede com imagens Que dentro Da minha nação Ela não tem imagem Ela tem assentamentos Então assim É muita coisa É muita trajetória E falar De outras pessoas Também não é bacana Sabe Então a gente tem que saber Respeitar um para com os outros Porque a nossa magia Seja a gente mesmo Em termos de AX Já falei muitas vezes Não vou repetir de novo Né Porque é uma coisa Né Desnecessária Em termos de Não vou repetir de novo É necessário Mas tem muitas Previsões ainda Pra poder ocorrerem Tá Ao decorrer do ano Tem o futebol Tem o brasileiro Tem tanta coisa Tem a nossa vida Que não é só a minha As suas também Porque a gente tá aqui Né Pra ajudar Além de ser Né Essa Essa Dagem Senhor Jesus É Eu sou um Terapeuta holístico Que a gente Isso aqui é um pouco Um pouco Eu sou muito psicológico Eu sou um Terapeuta que eu tenho Que ouvir também Né gente Porque isso Que é um trabalho bacana A pessoa saber ouvir E aceitar As pessoas Do jeito que elas são Ou seja Qualquer área religiosa Porque as pessoas Já chegam aqui Com tanta coisa Com tanto problema É igualzinho As matriarcas Que virão Que nem o rei falou É Que Né A vida Não seria fácil E Guardado Por Oxalá Né gente É Menino Jesus de Praga Nosso bom fim Salvador Bahia Mais uma vez Repetindo Pra pessoa ficar Não é bem carizade Já falou Não A pessoa Pega Só que não deu Que Não deu Conveniente A elas mesmas Por isso Que a gente Mexe muito Também na área Sentimental Em termos de simpatias Em termos de Coisas mágicas Você sabe que Quem manda É ela Mas Entendeu Quem né Tá governando É ele Não existe Dentro de uma Uma gradualidade Uma gradualidade Tá Vocês entenderam Entendeu né É Já ia falar outra coisa É porque eu sou muito original É assim que eu Até hoje Cheguei até aqui Ainda vou chegar mais Em nome do criador Lógico que a gente Tá aqui pra ajudar Um pra com os outros Então o rei Entendeu que fala Entendeu que agora É nesse Conceito do ano Como o Imanjá Converna Lógico que o rei Também governa A mulher das águas Né Oxum Juntamente Com o Imanjá Né São as duas Rainhas Poderosíssimas Né Afinal de contas Também né Eu sou o Doshun Né Eu sou o Doshun Sim Cristiano São Jorge Pra quem não sabe Né gente São Salvador Bahia E São Sebastião Em Rio de Janeiro Não A maravilha A Maria Mas Se eu se investisse Muita coisa bacana Só basta as pessoas Elaborarem E crerem Tá E aqui a gente tem Jogos maravilhosos Tem simpatias Tem mudança Tem limpeza de aura Tem limpeza de ervas Porque eu mexo muito com ervas Eu acho que ervas É tudo Tá Foi assim que eu fui criado Dentro não só da minha nação Como também na palavra Dos meus opxás Né Ervas Sempre ervas Sempre Natureza A natureza Ela vem E outra fora Que não é meu santo Meu orixá Ele além de comer no tempo O tempo significa Ele vem Aqueles de ervas É muito estudo Através Da religião Não só da Umbanda Como pra mim Do lado do Canombré E também do lado Opshás Por isso que tem as ervas E muitas ervas Tá jovem A gente É só atender Pra finalizar Atender Esse vídeo E esse conteúdo Mandando aquele Achei gostoso Pra todos vocês Tá E outra gente A gente tá aqui Pra ajudar Não pra atrapalhar Melhor informações Sempre ao 31 3 4 2 35 97 Se caiu na secretária Deixa o recado É Tem um zap Que é o 3198 497 5 8 95 Nas redes sociais É o Chancigano Mítico Oficial Instagram E Youtube Né Então assim O que é o mais bacana Nesse trabalho É se ele vai atender Ele sério e único E respeitando Todas as religiões E todas as nações Ok Tá aí Achei com boa sorte Olha Meu preto velho Falando assim Oh 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 Né Esse oh oh E meu O Chancigano É o Chancigano Ele que me traz Essa clara evidência De fazer previsões Anualmente Não Mensalmente Mas como a vida Tá voltando Uma tecnologia Avaceladora Que é a era de aquários Mais uma vez Lembrando Fiz uma matéria Bacanesmo Na rede Record Um grande jornalista Que me deu oportunidades Como muitos me dão É Falei Do signo serpentário O que significa Esse signo A gente tá retrocedendo Ok Minha gente Não é que a gente Tá andando pra trás Não É porque a gente Tá voltando A vida Um pouco comum Ok Minha gente Então assim É muito estudo É muito conteúdo Pra levar esse trabalho Falei que não É fácil Aí o Mixo fala assim Eu tô agora trabalhando Não Eu sou um Calixando cigano Dentro ainda Um mesmo Não é que eu sou Madrugado não Tá minha gente Madrugada Não É a hora que eu tenho A horária de eu Poder me relaxar E poder entrar Dentro das minhas previsões Porque eu só faço Minhas previsões De madrugada Seja no Tarot Seja no Búzios Seja na Astrologia Seja no Ifar Que é o Búzios mesmo Seja Nos Jogos dos Cristais Que é maravilhoso Que é uma novidade Ninguém sabe olhar Isso Chega nos dados Indianos Que eu sei fazer isso Como ninguém Que antes eu jogava Doze jogos Hoje são seis Que é muito E uma consulta Muito detalhada Que são uma hora De consulta Né gente E aqui a gente Tentamos ajudar Um para com o outro Ok A gente tentamos Porque não ajuda Uma pessoa Que não tenha fé Não é verdade Tá E vamos jogar Pro universo Que é bom Tá Tá Meu axé Com o Brenna Socha Pra vocês Fiquem com Deus Jesus abenço Cada um E outra Nunca percam A sua esperança E até mesmo A sua gratidão Eterno E tudo Tá se chegando No seu devido lugar Só depende De como a gente Vai demonstrar Esse conteúdo Tá Meu axé Entendeu Né Só no canal Do Vidente Mandando aquele axé Gostoso Pra todas Vocês E outro Meu nome Não é Cigano Alexandre Alexandre Ciganou Né Ok gente Tá Cigan Ache Ciganou 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 Ciganou